Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Moviola Quebrada. Eu sou o Marcos Júnior e o objetivo do vídeo de hoje é falar sobre o SAG Awards. Pra quem não sabe, o SAG Awards é o prêmio do Sindicato dos Atores de Hollywood. Esse é um dos principais termômetros pra se dizer quem vai levar o Oscar nas categorias de atuação. Melhor ator, melhor atriz, melhor atriz coadjuvante, melhor ator coadjuvante. Ah Marcos, mas e o Globo de Ouro? Esquece essa merda, esquece essa merda que o Globo de Ouro não tem nada a ver. Até porque é pelo seguinte, presta atenção. O sistema de votação do SAG é muito parecido com o sistema de votação do Oscar. Então no SAG os atores votam, indicam, se indicam os destaques da atuação naquele período e também fazem o mesmo no Oscar. Então por isso, muitas das vezes, quem é indicado, aliás, quem vence no SAG acaba vencendo o Oscar. Eu trouxe aqui pra vocês alguns números que eu compilei de 23 anos de SAG Awards e Oscar. Pra você ter uma ideia, na categoria de atriz coadjuvante, 69,5% das atrizes que venceram nessa categoria no SAG se sagraram vencedoras também no Oscar. Na categoria de ator coadjuvante, 60,8% dos atores que ganharam o SAG foram consagrados com o Oscar também. Aí os números aumentam. Na categoria de melhor atriz, 78,2% das vezes que uma atriz ganhou o SAG de melhor atriz também levou o Oscar. Na categoria de melhor ator, 78,2%. O cara que levou o SAG também levou o Oscar. Esses números podem ficar ainda mais gordos se a gente comparar os últimos 10 anos. De 2008 pra cá, pra 2018, os números são esses. Presta atenção. Atriz coadjuvante, 81,8% das atrizes que levaram o SAG levaram o Oscar. 81,8% dos atores coadjuvantes que ganharam o SAG levaram o Oscar também. A atriz que levou o SAG de melhor atriz também levou o Oscar em 72,8% das vezes. E o ator que foi sagrado com o SAG também levou o Oscar em 90,9%. São números, assim, muito precisos, assim. Porque dá pra gente colocar o SAG como um termômetro excelente pra dizer quem pode levar o Oscar nessas categorias de atuação. Dito isso, será que a gente pode considerar, por exemplo, que Emily Blunt vai levar o Oscar de melhor atriz coadjuvante? Não! Por quê? Porque ela não foi indicada. Acredito que no lugar dela tenha entrado a atriz de Roma como melhor atriz coadjuvante. Então, qual seria a minha escolha dentre essas atrizes maravilhosas que estão concorrendo ao Oscar junto com a Emily Blunt? Eu não apostaria de cara nem em Emma Stone, nem em Rachel Weisz, que elas estão dividindo muitos votos. Então, a minha aposta seria para... Wait for it. Amy Adams. Amy Adams tá ali batendo na porta direto, assim como Leonardo DiCaprio já passou pelo seu período. E eu acredito que dessa vez ela deve levar. Mas, de novo, aqui a gente... Nessa categoria ficou um pouco mais complicado até porque a Emily Blunt que levou. E ela não foi indicada ao Oscar. Então, eu acredito que essa deve ser da Amy Adams. Serão o primeiro Oscar dessa atriz fantástica. O coadjuvante ficou bem mais fácil. Mahashala Ali levou o SAG de melhor ator coadjuvante por Green Book. E eu acredito que ele vai levar o Oscar também. Tem concorrentes muito fortes, mas o Green Book tá aí com bastante indicações e muito bem ranqueado, assim, dos melhores filmes do ano. Melhor atriz. Esse eu acho que ninguém tira da Glenn Close. Ela levou o SAG de melhor atriz. Eu acredito que a maior adversária dela aqui seria a Olivia Colman, por a favorita. Mas a Glenn Close tá muito bem nessa temporada de premiações. E eu acredito que esse Oscar de melhor atriz vai para ela. Melhor ator. Essa, pra mim, foi uma surpresa. Eu não imaginava que o Remy Malek iria ganhar como melhor ator por o E-mail Repisode no SAG. Pra mim, a briga estava entre Christian Bale e Viggo Mortensen. Christian Bale por Vice, Viggo Mortensen por The Green Book. Uau! Eu realmente acho difícil dizer que Remy Malek está garantido no Oscar. Eu acho difícil isso. Mas, cara, ele saiu na frente com certeza. Então, não seria loucura se você fizer no seu bolão apostar no Remy Malek. Não seria loucura nenhuma. Eu acredito que... Eu vou votar nele. Vou deixar ali meu votinho no meu bolão pro Remy Malek. Mas, Viggo Mortensen e Christian Bale vem com tudo atrás dele. Cara, eu tenho quase certeza que o Oscar vai ficar entre esses três caras. Então, galera, eu vou fazendo esses vídeos conforme os prêmios das categorias forem sendo anunciados. Semana que vem tem o DGA, que é o Director's Guild Award. Então, eu vou fazer um vídeo também falando sobre esta premiação. Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Não se esqueça de curtir o vídeo se você gostou. Não se esqueça de se inscrever no canal, marcando o sininho pra receber as notificações toda vez que sair um vídeo novo aqui no Moviola Quebrada. Beleza? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.